Tem que passar só da cálcica no corpo pra pegar bronze Pra você pegar o bronze tem que passar uma só da cálcica no corpo Assim, ficar no sol, passar limão em cima Fica bem bronzeado Fiquei bem bronzeadinho Vamos andar, vamos andar Show de bola Você animou? Não Gosta mais animada, né? Isso aí Maravilha, quero bacana Vem, faz proposta Faz proposta Na cadeira O que é que eu vou dizer, tá dentro? Faz proposta Tudo vende, né? Tudo é pra venda, como diz o outro Aí, ó, perona dia 24, né? E o portalzinho, tá aí, portalzinho? Não sei, Raquel, beleza? Então hoje você vai lá brincar com a priminha Como é que é o nome dela, Letícia? Ela tá fazendo aniversário É, o portalzinho vai falar um feliz aniversário pra ela, né, portalzinho? Ui, eu já falei, mas vou falar de novo Isso Mais um pouquinho, você tinha feito junto, né? Deu o que? 15 dias? Não Ela fez sábado Está retrasado, né? Isso aí, ó Pelo mais, tá tudo beleza? Beleza Semana firme e forte Pessoal, pra quem viu o vídeo do... Da obra desse homem aqui Ele falou que vai postar, hein? Entra lá no canal dele, lá, ó É... Entra lá no canal dele, lá De volta ao passado De volta ao passado Desculpa, me deu um branco De volta ao passado Antiguidades E cobra, fala Cadê os vídeos? Cadê os vídeos do progresso? Cadê os vídeos do progresso? E ele vai filmar tudo lá, pessoal Ele tem que desocupar uma parte lá Ele vai filmar, vender Tirando aquelas coisas Vai trazer umas coisas aí, segundo ele falou Pra vender Sim, com certeza A gente vai prestar conta De cada tijolinho colocado na obra Aí, ó Isso aí, ó Isso aí, ó Pelo progresso lá Vai ter a resposta positiva lá Você viu que bacana que foi o vídeo Pessoal, né? Tá te apoiando na causa É um monte aí O homem que trabalha com a reciclagem E tá fazendo o castelinho dos sonhos dele A casa pra família dele lá Então, apoia ele lá Vai lá no canal Comenta lá Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Que ele vai se despertar E vai pôr Porque a vida dele é corrida É de madrugada até a noite, né? É direto aí, ó Pauleira Pode virar 24 horas, né? Mas o corpo não permite, né? Isso aí, Pauleira Isso aí, ó E todo domingo aqui, né? Na madruga, né? E hoje, hoje Vamos falar a real Você não queria vir pra ficar na festinha, né? Pode falar aqui Que não tem erro Sim, mas eu Mas você vai lá O pai vai deixar isso aí Hoje eu tava sentindo que tipo assim Ah, não Vai que vai dar boa hoje É, então Não, mas dá Sempre dá, né? Com vida e saúde Com fé em Deus Dá tudo certo Né, seu caro? Sim Vamos lá E vamos pra cima Que é tudo nosso, né? Com certeza Isso aí Foi ali, cara Você tem uns agradecimentos pra fazer? É... Você lembra o nome da senhora? Sim Dona? Que presenteou a Raquel Com uma roupinha hoje, né, Raquel? É a senhora Nisse Dona Nisse Aí, ó O inscrito do canal Aí, ó Roupa Roupa pra Raquel mesmo Isso Não, a roupa Não, a roupa A roupa Esse aqui Isso Dona Nisse Aí, ó Deu um presentinho pra Raquel Né, Raquel? Isso E o rapaz é o Sandro? O Sandro Lá no final do... Sandro o pescador Aí, Sandrão A gente não se viu hoje Ele queria me ver aí Mas a feira tá grande hoje, pessoal Andando pra baixo e pra cima Não viu o Sandro Sandro, sinta-se o abraço aí Aí, ó Trouxe as moedinhas que ele escreveu lá Pra Raquel Né, Raquel? Aí, ó Show de bola É o lute também que ele trouxe pra gente aqui Falei pra nós, né? Falei, não É isso mesmo Aí, ó Show, show, show E a senhora Nisse Com muito carinho trouxe Esse ursinho Ah Ih, ó Que bacana Ela disse que não dormiu de noite Pensando se eu ia gostar de dormir Ah, mas gostou sim, né? Bem fofinho Um tigrinho Isso aí E todos os inscritos do canal Todos torcendo pela gente Pelo trabalho do canal Por tudo, entendeu? Pela luta, né? Certificando, sabe? Às vezes não vem aqui pelas vendas Vem pelas amizades Sim Não tem dinheiro que vaga mais Sabe? A Raquel é muito bem que isso A pessoa passa aqui E tudo, né? Graças a você Chega a parceria da gente aí Sabe? Aí as moedinhas aí Show de bola Olha, tem moedinha antiga Anos 80 aí, né? Tem de 50 Tem de 20 Que bacana Isso aí Anos 80 na veia Olha o portalzinho Aí, portazinho Tudo bom com você? Vai lá Visitar o café lá, hein? Vai entrar dentro lá Vai passear bastante comigo lá, hein? Opa, mas é seguro Não vai cair em mim? Isso aí Muito seguro, sim Vai lá Não tem Preciso de capacete não, hein? Vai, entra na raça lá É prédio, batido e ponta virada Mas se você achar um papelzinho Vai ser difícil Ah, mas nós achamos, né? Portazinho Não 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 Você pode não ser cabeçudo Mas a cabeça é desproporcional, né? Não Não, portazinho Por favor, maneira Aí, ó Não se engano Deixa eu ver se eu for a ideia É Isso aí Ué, portalzinho Esses amigos aí, cara Olha eu Eles querem a minha camiseta Ah, portalzinho Se for arrumar essas confusões aí, cara Pelo amor de Deus Eles querem pegar de mim Ué, não dá camiseta, cara Que tipo é esse? Olha a cara desse Hulk aí, cara Ele ia, azedou o pé do frango Ixi, marinho O homem é Olha, portalzinho O que que tá acontecendo aí agora, cara? Você fez amizade com os caras? Eu tô na frente Uma corrida? Que massa, cara E quem tá ganhando aí, cara? Você? Meu Deus do céu, cara O Hulk é essa camiseta Você tá doido? Olha, portalzinho O que que aconteceu aí, cara? Meu Deus do céu, cara Batida de trânsito Mas você tá bem? Você tá bem, né? Ele tá Ele tá de cinto Ele tá de cinto Ele tá de cinto Você tá doido? Meu Deus do céu O homem desmaiando aí Você tá doido? Acabou em nada Todo mundo Ele não sobe o primeiro Você viu ali o tigre ali, ó? Ixi, o tigre se esmagou ali pra baixo Esse voo aqui é bem louco, não? O que que eu faço? Vai preso, hein? Deixa eu ir, portalzinho Vamos pra casa? Bora Ainda tem que visitar um cara Ainda a bateria tá acabando, cara Vamos que vamos Gente, um abraço pra vocês Até domingo, se Deus quiser Tamo junto, tá? Pessoal Força, fé e foco Pessoal Os três C Curte Comenta E repartiu Isso aí Tchau, Raquel Até domingo, se Deus quiser De novo? Meu Deus do céu Tamo se afundando Tchau, tá? Isso aí Tamo junto Valeu